Música Vamos dar um pulinho lá no Recife Ver se o pessoal da quadrilha sabe dançar Uma música lá do Recife Música Música Alô Sandrinho, Alô Sandrinho Alô Sandrinho Alô Sandrinho Aquele vai ou não vai Aquele cai ou não cai Mas tem até um freio naquele vai Na dança do passado Na dança do passado Não tem que passar o pó Dança que eu canso agora Na dança do passado Puxa, Daniel! Puxa! É isso aí, meu grande empresário São Raimundeschi Até até Siqueira Boa tarde! Oi, cadê? Diga aí, avocóis Que alegria Que alegria fuma Quanto eu vejo o João chegar Como é que é? Quanto pelo amor Eu vou brincar de roda Eu vou pra roda Pra você já sou João Fazendo uma raia Eu tenho um oaceiro O pó se quebra E nem passar o céu O dia para a hora Deixa eu me empalhar E deixa eu cacar E tem que poder Pra tocar, pra não dançar A piqueira tá queimando Em homenagem a São João O pó já começou O pó Gente, rama, a pele se sabe A piqueira tá queimando A sarraê O pó já começou O pó já começou Música O pó já começou Pois eu quero ver Para babar E mais vai pra gente Só falei Se eu quero ver Quero ver player Mandar A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL